e a galera coleirinha desse nanguel aí ó e os montes e a chica Olha quanto é de colher, galera. Olha isso. Olha. Olha. Só o colher que chegou aí, só. Olha. É muito passarinho, galera. Olha o ticotico de café ali, olha. Olha o ticotico de café ali, olha. Olha aquela, galera, como que é bonita, pretona. Olha o ticotico de café ali. Olha o ticotico. Olha. 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 Vamos lá. Vamos lá. Show de bola, galera. Olha o lima aí, olha o lima. De boa ou não? De boa. Aí sim, hein. E a coleira? Tem bastante coleira aí ou não? Tem um monte. Tem um monte, hein. Show de bola, galera. É isso aí, galerinha. Quem não for assistindo o canal, já se inscreve no canal. Deixa o like. O vídeo vai ficando por aqui. Demorou? É nóis. Valeu. Compartilha esse vídeo aí, galera.